Arsê Môsík Puzém Koi lhe rahu jyewaada, Sangh me jiye mare ke Koi lhe rahu jyewaada, Sangh me jiye mare ke Koi lhe rahu jyewaada, Sangh me jiye mare ke Koi lhe rahu jyewaada, Koi lhe rahu jyewaada, Rista ka hai tu rai, Koi lhe rahu jyewaada, Rista ka hai tu rai, Koi lhe rahu jyewaada, Rista ka hai tu rai, Koi lhe rahu jyewaada, Rista ka hai tu rai, Koi lhe rahu jyewaada, Rista ka hai tu rai, Koi lhe rahu jyewaada, Koi lhe rahu jyewaada, Sangh me jiye mare ke Koi lhe rahu jyewaada, Sangh me jiye mare ke Koi lhe rahu jyewaada, Koi lhe rahu jyewaada, Rista ka hai tu rai, Koi lhe rahu jyewaada, 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 DJ MNC 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 Qahela na vin na seila Piohu bahu te hama roila Ranjaya badal har dam Tosara ke yaad karela Qahela na vin na seila Piohu bahu te hama roila Ranjaya badal har dam Tosara ke yaad karela Ruhi haa tu khu saeja Ruhi haa tu khu saeja Hama raadi haa bulaayi Ruhi haa tu khu saeja Hama raadi haa bulaayi Ruhi haa bulaayi Rishita ka hai tu raii Rishita ka hai tu raii Ruhi haa bulaayi 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 Ruhi haa bulaayi